Olá, eu sou a professora Michele Rolli da Escola Municipal de Bailado de Ourinhos e hoje eu estou aqui para dar uma aula no projeto Cultura em Casa, segunda temporada. Bom, eu estou aqui na escola desde o início da formação da escola, estou aqui desde o primeiro teste em 1993, sou professora desde 2001, a minha modalidade é o balé clássico, mas já passeei ali pelo jazz e dou aulas também de danças populares com os projetos dos grupos especiais. Gosto bastante das danças populares, tenho uma grande influência do nosso querido mestre Lalo de Freitas, saudoso mestre Lalo de Freitas, influenciou muitos professores aqui na escola, inclusive eu. E hoje eu estou aqui para falar de dança cigana, estou aqui toda montada para falar um pouquinho de dança cigana. Dança cigana, gente, é diferente assim do que algumas pessoas têm a visão, a dança cigana ela retrata a cultura do povo cigano, né? Um cigano quando ele dança ele está falando da vivência dele, da expressividade do sentimento dele, né? Os seus ritos, os seus costumes, né? Um povo nômade, né? Todo mundo tem essa visão, né? E realmente é um povo nômade, está transitando de um lugar para o outro ao redor do mundo inteiro. Existem ciganos de várias nacionalidades, né? Tem o grupo de ciganos, tem ciganos brasileiros, tem os espanhóis, tem os franceses, russos, turcos e mundo afora. E a cultura da dança cigana, ela é uma cultura muito rica, né? Raramente vocês vão ver um cigano dançando triste, no máximo um pouquinho mais dramático, mas no geral são danças muito alegres. Tem uma influência enorme da cultura oriental na dança cigana, porque o povo cigano, a origem do povo cigano foi lá no Egito, Índia, saíram de lá, passaram pela Pérsia, Turquia, né? E chegaram até a Grécia. Chegou na Grécia, ficou um tempão na Grécia, foram se espalhando ali pela Europa e depois disseminou para o resto do mundo. E essa influência oriental, especificamente na dança cigana espanhola, que é o que eu vou tratar hoje, ela tem muita influência tanto na música quanto na dança, né? Vocês vão observar que o quadril, os movimentos do quadril é bem solto, semelhante a alguns movimentos de dança do ventre, né? Que vieram lá, né? Movimentos de dança árabe, o jeito de cantar, né? Das músicas espanholas, as músicas, especificamente as flamencas, né? Lembra muito o mundo árabe, né? O jeito que os árabes falavam. Então, falando resumidamente, a gente vai tratar um pouquinho dessa movimentação, tá? Vocês vão ver que não tem muita técnica, é uma coisa bem espontânea, isso é próprio do povo cigano, de estar sempre dançando com a alma, com o coração, né? E aí, no decorrer aqui das movimentações, eu vou explicando mais um pouquinho para vocês, tá? A minha experiência com dança cigana se deu quando eu fiquei três anos fora de Ourinhos, eu fiquei morando em Curitiba, fazia faculdade de dança em Curitiba, estagiava como professora de balé clássico na escola de dança do Teatro Guaíra. E, nesse período, eu conheci dança cigana numa escola chamada Kadochi, Arte e Movimento. Lá eu tinha uma professora, Sayonara Linhares, maravilhosa, uma referência, depois, se alguém quiser procurar ela, né? Nas redes sociais, vocês vão ver um pouquinho do trabalho dela. E eu fiz um tempo ali de aula com ela e pude conhecer um pouquinho mais a fundo a cultura. E hoje eu quero passar um pouquinho para vocês, espero que vocês se divirtam junto comigo. Bom, para isso eu vou chamar uma ajudante muito querida, muito especial para mim, Michele. Pode entrar. A Mi vai me ajudar aqui com os movimentos, né? Para a gente ter um pouquinho mais dessa interação e transmitir um pouquinho mais da alegria da dança cigana, né? Bom, nós vamos começar com o movimento das mãos, tá? Então, ó, nós vamos começar colocando as mãos aqui, só para vocês entenderem o movimento que nós vamos fazer. O movimento, ele é circular, então eu vou começar com os dedos, ó. Começa com o dedo mindinho, vai fechando, rodando, rodo o punho e abro. E o contrário. E rodo o punho, abro. Esse movimento circular aqui eu vou usar para todas as movimentações que eu for fazer do meu braço. Então, eu posso usar essa movimentação da mão. cruzando. Eu posso usar, ó, a mão não para. Então, o tempo todo, abro. O tempo todo se movimentando. Posso subir. Minha mão não para. Sempre pelo dedinho, Michele. Isso. E vou movimentando o meu braço sempre com essa mão que não para. Toda expressiva ali, tá? Importante falar que como a dança cigana espanhola, ela tem uma raiz ali no flamenco e vice-versa, né? Na dança flamenca, a postura também tem que estar lá em cima, tá? Vocês raramente vão ver um cigano dançando com o cotovelo baixo, assim, a não ser que seja alguma coisa dramática da própria dança, provavelmente vai estar sempre aqui, ó, com o cotovelinho armado, a postura lá em cima, né? Mantendo essa altivez. E daqui para baixo, eu vou estar um pouquinho mais ligada com a terra, tá? Aqui eu estou representando aquele cigano mais nômade, de acampamento, que vai de lugar em lugar, tá? Estou descalça aqui. Então, ó, o meu centro de gravidade vai ficar um pouquinho mais baixo. Para quê? Para eu poder ter o meu joelho um pouquinho mais solto e eu poder me movimentar para lá e para cá com mais facilidade. Se eu deixar o meu joelho muito duro, consequentemente a minha dança vai ficar muito mais dura, né? Não ter aquele charme todo. Então, enquanto eu movimento as mãos, eu vou poder fazer alguma caminhada. Ando para lá, para cá. Posso arriscar, fazer um passinho aqui para o lado, ó, deixa eu subir aqui para vocês verem. Uma troquinha de peso, ó. Abre para o lado, para o outro, para um lado, para o outro. Posso levar esse pé à frente, à frente, à frente. Isso aí, Mi. Pode relaxar um pouquinho mais seu joelho para você ter mais mobilidade, tá? Isso. Tudo bem? Vamos experimentar na música esse movimento? Pode soltar, por favor. Faixa a um. Começo com as mãos, girando. E agora começo a movimentar. Sobe o cotovelo, pensa na postura. Pode interagir aqui comigo, Mi, ó. Como se você estivesse conversando com as suas mãos, falando alguma coisa para mim com elas. Vou caminhar um pouquinho. Fiscar um passinho aqui, ó. Puxa a saia. Isso. Só uma, ó. E a mãozinha. Abro. E. Abro. E. Abro. E. Abro. E troquei para a frente. E. Mãos. Deixe as suas mãos livres, ó. As mãos bem livres. Ok. Deu para sentir um pouquinho o movimento das mãos, aquecer os braços. Pode parar. Bom. Então, vocês viram que eu posso movimentar. É como eu falei para a Michelle, é como se eu estivesse conversando, falando com as minhas mãos. Expressando o meu sentimento. De repente eu estou com um pouquinho mais de raiva, estou brava. A minha mão vai ficar mais tensa, né? Se eu estou alegre, ela vai ficar mais levinha. E aquilo vai casando com o sentimento, a expressão que eu tiver no momento, né? Repito para vocês. Cigano dança com o coração. Com a alma e o coração. Tá certo? Bom. Então, agora, seguindo um pouquinho, eu vou trazer um elemento para vocês. que é o leque, tá? O leque. O leque na dança cigana, isso independente se é na espanhola ou em alguma outra nacionalidade. O leque, ele representa o elemento ar, tá? Ele simboliza o elemento ar e representa amor, proteção, limpeza espiritual, né? E as mulheres ciganas, na verdade, assim, o leque é um objeto que já está presente na história da humanidade há muito tempo, né? Mas, na dança, ele tem uma função além, principalmente na dança cigana, do que só fazer o ventinho aqui de abaná, né? Então, o que acontece? A cigana, ela vai usar isso tanto com o intuito ritualístico, né? Se ela quer fazer aquela limpeza, ela está pensando num ritual, ou ela quer seduzir um amor, né? Ela vai usar esse leque. Ou, simplesmente, ela quer chamar atenção para a sua dança, ela vai usar esse objeto, tá? Tem alguns autores que falam, né? Que, dependendo do jeito que se abre o leque, ele representa uma fase da lua ou da mulher, né? Então, assim, são vários propósitos, né? E hoje eu estou apresentando para vocês para ter um elemento que dá para vocês... Tiver um leque em casa, né? E dançar junto com a gente aí, ter essa experiência de ter o objeto e usar ele na dança, tá? Bom, então, ó... Primeira coisa, para eu ter esse domínio, para eu abrir esse leque com facilidade, eu vou deixar ele aqui, ó, na palma da minha mão, o polegar vai segurar, e a parte que abre, ó... Ela fica para o lado dos dedos, tá certo? Porque aí eu solto os dedos, ó... E fica o polegar segurando, tá certo? Então, eu vou fazer isso várias vezes, ó... Só para a gente entender. Não deu certo? Vira lá, de novo. Aqui, ó... Segura... Ele vai abrir para esse lado, certo? Então, você segura o lado que não abre o polegar, ó... Então, aqui, só soltar os dedos. Isso aí, tá certo? E soltou. Aí, quanto mais eu praticar, mais natural fica esse movimento, tá? Então, eu posso fazer esse movimento de abrir e fechar. Eu posso virar ele aqui, ó... Trazendo ele para o meu peito. Posso trazer ele no rosto. Posso fazer poses com ele em cima. Embaixo. Nas costas. Posso fazer ele aqui em cima. Posso levar o leque fechado, ó... E abrir ele lá em cima. É a mesma coisa. Isso, é isso aí. Tá? Depois que a gente pega o jeito, não pensa mais, né? Ele só vai. Então, eu posso movimentar esse leque de diversas formas, enquanto eu estiver dançando, enquanto eu estiver caminhando, tá? Tem outro movimento também, ó... Que segue um pouquinho aquele das mãos. A gente vai girando, né? Tenho esse movimento de girar o leque. Tá certo? Bom... Então, eu acho que já dá para a gente colocar na música, né? E vamos sentir o objeto aqui, o acessório, né? E vamos lá. Pode ser fechadores. E vamos lá. E vamos lá. Ok? Ok. Pode parar. Bom... E agora, nós vamos colocar um improviso. Bom, acho que antes vou falar do vídeo. Bom, eu fiz um trabalho em 2019 aqui na escola com um grupo especial de dança cigana espanhola. Ah, professora, mas você não falou que dança cigana é uma coisa de improviso? É, é uma coisa de improviso. Mas nós, não ciganos, bailarinos, vamos pôr como exemplo aí, Carmen de Bizet, por exemplo, né? Que é a história de uma cigana, cigana Carmen. São bailarinos não ciganos que representam. Então, nesse caso, tem um nomezinho que se chama gadis, tá? São essas pessoas que dançam e não são ciganos de fato. E por que a gente faz isso? Por que a gente coloca isso, codifica dentro de uma coreografia? Para difundir a cultura, né? Para mostrar a beleza dessa dança e também para caber dentro do formato de um concurso. Porque talvez se a gente colocasse só os bailarinos improvisando como é a realidade dos ciganos, talvez isso não funcione para um concurso. Mas o vídeo ficou bem bacana, a coreografia ficou muito bonita. Ela foi premiada no Passo de Arte em 2019 e eu vou colocar um trechinho desse vídeo para vocês verem. E eu vou colocar um trechinho desse vídeo para vocês verem. E eu vou colocar um trechinho desse vídeo para vocês verem. Bom, como vocês viram, né? Então, era um grupo grande dançando e a gente representava justamente um acampamento, né? A cena de um acampamento de ciganos dançando. Bom, agora para encerrar a nossa aula, eu vou propor aqui para a Michele que a gente dance usando o leque. Acho que pode ser, ou com leque, sem leque. Eu vou te propor um improviso aqui. Você dança comigo? Então, tá bom. Pode pôr a faixa 4 para mim, por favor. Vamos lá. Amém. 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 Ok, pessoal. Bom, esse opcia, ele quer dizer um viva na língua romanês, que é a língua dos ciganos. E eu me despeço desse vídeo dizendo que aqui a gente está com todos os cuidados, tá? Me perdoem a canseira. Todo mundo, a gente está sem máscara, mas está todo mundo aqui em volta com as máscaras. Com os protocolos de higienização. E peço que vocês se cuidem em casa, tá? É isso que a gente pede para que logo a gente possa voltar à nossa vida. Bom, me despeço aqui, meu pensamento, meu coração para vocês. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.